A lei do fortalecimento. Só líderes seguros dão poder aos outros. Praticamente todo mundo já ouviu falar em Henry Ford, o revolucionário inovador da indústria automobilística e uma lenda da história empresarial americana. Em 1903, ele foi um dos fundadores da Ford Motor Company, acreditando que o futuro do automóvel estava em torná-lo acessível ao trabalhador americano médio. Construirei um carro motorizado para as multidões. Será grande o bastante para a família, mas pequeno o suficiente para que uma pessoa o guie e consiga mantê-lo. Será construído com os melhores materiais, pelos melhores homens disponíveis, a partir dos projetos mais simples que a engenharia moderna puder conceber. Mas terá um preço tão baixo que todo homem que tem um bom salário será capaz de ter um para desfrutar com sua família da bênção das horas de prazer nos grandes espaços abertos de Deus. Henry Ford realizou essa visão com o modelo T, e ele mudou a face da vida americana do século XX. Em 1914, Ford produzia quase 50% de todos os automóveis nos Estados Unidos. A Ford Motor Company parecia uma história de sucesso americana. Entretanto, nem toda a história de Ford é de conquistas positivas. Um dos motivos é que ele não seguiu a lei do fortalecimento. Henry Ford era tão apaixonado por seu modelo T que nunca quis modificá-lo nem melhorá-lo. Tão pouco queria que alguém ajustasse o seu projeto. Certo dia, quando um grupo de seus projetistas o surpreendeu, dando a ele um protótipo de um modelo melhorado, Ford, furioso, arrancou as portas das dobradiças e destruiu o carro com as próprias mãos. Por quase 20 anos, a Ford Motor Company ofereceu apenas um projeto, o modelo T, que Henry Ford desenvolvera pessoalmente. Apenas em 1927, ele, a contra gosto, finalmente concordou em oferecer ao público um novo carro. A empresa produziu o modelo A, mas era inacreditavelmente inferior a seus concorrentes em inovações técnicas. Apesar de sua liderança inicial e da incrível vantagem sobre os concorrentes, a Ford continuou a perder fatias do mercado. Em 1921, passou a deter apenas 28% desse mercado, pouco mais da metade do que produzia 17 anos antes. Henry Ford era a antítese do líder fortalecedor. Ele sempre enfraquecia seus líderes e os vigiava de perto. Ele chegou a criar um departamento de sociologia na Ford Motor Company para avaliar seus funcionários e para conduzir a vida particular deles. Com o passar do tempo, tornou-se cada vez mais excêntrico. Certa vez, entrou no escritório de contabilidade e arremessou os livros da empresa na rua aos berros. O relacionamento mais peculiar de Ford talvez fosse com seus executivos, especialmente seu filho Edson. O jovem Ford trabalhava na empresa desde criança. À medida que Henry tornava-se cada vez mais excêntrico, seu filho passou a trabalhar mais duro para manter a empresa funcionando. Se não fosse por ele, a Ford Motor provavelmente teria fechado as portas na década de 30. Henry acabou dando a seu filho a presidência da empresa. Mas ao mesmo tempo, minava a atuação do mesmo. Sempre que um novo líder ascendia na empresa, Henry o derrubava. Dessa forma, a empresa continuou a perder seus melhores executivos. Os poucos que permaneceram ficaram porque imaginavam que um dia o velho Henry morreria e Edson finalmente assumiria o controle e ajeitaria as coisas. Mas não foi o que aconteceu. Em 1943, Edson morreu aos 49 anos de idade. Surge então outro Henry Ford. O filho mais velho de Edson, Henry Ford, segundo, de 26 anos de idade, deixou a marinha para retornar a Delborn, Michigan, e assumir a empresa. Inicialmente, ele enfrentou a oposição dos entrecheirados seguidores de seu pai. Mas em dois anos, conseguiu conquistar o apoio de várias pessoas fundamentais. Recebeu o apoio da diretoria. Sua mãe controlava 41% das ações da Ford. E convenceu seu avô a se afastar para que ele pudesse substituí-lo como presidente. O jovem Henry assumiu uma empresa que há 15 anos não tinha lucros. Na época, perdia um milhão de dólares por dia. O jovem presidente sabia que aquilo estava acima dele. Então começou a procurar líderes. Felizmente, o primeiro grupo se aproximou dele. O coronel Charles Tech Stortner chefiou uma equipe de 10 homens que tinham trabalhado juntos no departamento de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. A contribuição deles para a Ford foi fundamental. Nos anos seguintes, o grupo produziu seis vice-presidentes e dois presidentes da empresa. O segundo influxo de liderança se deu com a entrada de Ernie Bridge, um experiente executivo da General Motors e ex-presidente da Bendix Aviation. O jovem Henry o contratou como vice-presidente executivo da Ford, na expectativa de que ele assumisse o comando e mudasse a sorte da empresa. Ele foi bem-sucedido. Bridge logo incorporou mais de 150 impressionantes executivos da General Motors e, em 1949, a Ford estava novamente nos trilhos. Naquele ano, a empresa vendeu mais de um milhão de Fords, Mercurys e Lincolns, as melhores vendas desde o modelo A. Se Henry Ford II tivesse seguido a lei do fortalecimento, a Ford poderia ter crescido bastante para engolir a General Motors e voltar a ser a maior empresa automobilística. Mas apenas líderes seguros conseguem dar poder aos outros. E Henry se sentiu ameaçado. Os sucessos de Tex Thornton, Anne Bridge e Lewis Cruseway, um lendário executivo da GM que Bridge levaram para a empresa, fez Henry se preocupar com seu próprio lugar na Ford. Sua posição não era baseada na influência, mas em seu nome e no controle das ações da empresa por sua família. Qual foi a solução de Henry? Ele começou a lançar um executivo contra o outro. Primeiro Thornton contra Cruseway. Depois, após Thornton ter sido demitido, ele fez Cruseway voltar-se contra Bridge. Esse se tornou o padrão de liderança de Henry Ford II. Sempre que um executivo conquistava poder e influência, Henry abalava a autoridade da pessoa ao transferi-la para uma posição de menor poder. Ao apoiar os subordinados daquele executivo ou ao humilhá-lo publicamente. Essa manobra foi aplicada enquanto esteve na Ford. Lee Iacocca, um ex-presidente da empresa, comentou que Henry tinha o péssimo hábito de se livrar de líderes fortes. Iacocca diz que certa vez, Henry Ford II descreveu sua filosofia de liderança a ele anos antes de o próprio Iacocca se tornar seu alvo. Prestem bem atenção no que Ford disse. Se um camarada trabalha para você, não o deixe confortável demais. Não permita que ele se sinta à vontade e faça as coisas do jeito dele. Sempre faça o oposto do que ele espera. Faça com que o seu pessoal sempre se sinta ansioso e inseguro. Os dois Henry Ford foram incapazes de viver segundo a lei do fortalecimento. Em vez de identificar líderes, formá-los, dar a eles recursos, autoridade e responsabilidade, e depois deixá-los livres para conseguir resultados, eles encorajavam e depois minavam seus melhores funcionários. A insegurança desses homens impossibilitou que eles dessem poder aos outros. Por fim, isso minou sua liderança pessoal potencial, criou problemas na vida das pessoas ao redor deles e prejudicou a organização. Se líderes querem ter sucesso, precisam estar dispostos a fortalecer os outros. Eu gosto do modo como o presidente Theodore Roosevelt definiu esse aspecto. O melhor executivo é aquele que tem bastante noção a ponto de escolher os melhores homens para fazer o que ele quer que seja feito e que tem bastante contenção a ponto de evitar interferir no trabalho deles enquanto eles o realizam. Para liderar os outros bem, precisamos ajudá-los a atingir seu potencial. Isso significa estar ao lado deles, encorajá-los, dar a eles poder e ajudá-los a alcançar o sucesso. Não é bem o que normalmente vem à nossa mente quando pensamos em liderança. Quais são os dois jogos de liderança que aprendemos quando crianças? Já ouviram falar no rei do pedaço e em siga o líder? Pois é. Qual é o objetivo do rei do pedaço? Derrubar as outras pessoas para que você possa ser o líder. E do siga o líder? Você faz coisas que sabe que seus seguidores não conseguem para se distinguir deles e para parecer mais poderoso. O problema com esses jogos é que para vencer, você precisa fazer todas as outras pessoas perderem. Os jogos são baseados em insegurança, o oposto do modo de criar líderes. Quando viajo para países em desenvolvimento, torno-me especialmente consciente de como a ideia de fortalecimento pode parecer estranha a líderes emergentes. Em culturas nas quais você tem de lutar para se tornar algo, muitas vezes a ideia predominante é a de que você precisa combater os outros para sustentar sua liderança. Mas isso reflete uma limitação. A verdade é que se transferir para os outros uma parte do seu poder ainda deterá muito desse poder. Quando ensino a lei do fortalecimento em países emergentes, peço com frequência a colaboração de um voluntário para que possa mostrar visualmente o que acontece quando um líder insiste em rebaixar as pessoas em vez de elevá-las. Peço ao voluntário para ficar na minha frente e coloco as mãos em seus ombros. A seguir, começo a empurrá-lo para baixo. Quanto mais baixo tento empurrá-lo, mais tenho de me curvar para conseguir meu intento. Enquanto eu empurro para baixo, tenho de me abaixar. O mesmo acontece na liderança. Para manter as pessoas embaixo, você precisa descer com elas. E quando faz isso, você perde o poder de elevar os outros. Liderar bem não é se enriquecer, é fortalecer os outros. Os estudiosos de liderança, Lyne McFarland, Larry Sen e John Childress afirmam que o modelo de fortalecimento de liderança muda o foco de poder de posição para poder pessoal, em que todas as pessoas recebem papéis de liderança de modo que possam contribuir com plena capacidade. Só pessoas fortalecidas conseguem atingir seu potencial. Essa é a sua possibilidade, essa é a sua possibilidade que você mora com uma 것 Obrigado.